Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Brassoftware ArcServer. Sou o Rafael, executivo de produto da ArcServer aqui na Brassoftware, então sou responsável pela linha de produto aqui internamente. Não deixe de acessar nossas plataformas digitais, que está na tela, e onde essa gravação estará disponível ao longo da semana, para vocês darem uma olhada, estudar, enfim. A live de hoje, iremos abordar o tema de multi-cloud e comparativo estratégico. Aqui conosco, nosso parceiro Rafael Benacchio, pré-vendas da ArcServer, nos apoia sempre. Eu vou passar a palavra a ele, mas antes disso, o chat estará aberto para perguntas. Então, no final da apresentação, eu vou ler algumas perguntas. Então, fique à vontade, espero que tenha bastante perguntas, interação. Rafa, boa apresentação, bom evento a todos. Legal, obrigado Rafael, obrigado Brassoftware mais uma vez, uma ótima oportunidade aqui de falar com vocês, falar um pouquinho mais da ArcServer, né? E hoje a gente programou algo um pouco diferente do que a gente está acostumado, e como o Rafael já tocou aí no assunto, a ideia hoje é a gente abordar o tema de multi-cloud, logicamente, dentro dos produtos do portfólio da ArcServer. Só que a gente vai fazer algo diferente, que é o seguinte, muitos clientes nossos se perguntam, poxa Rafael, eu já tenho UDP, eu já tenho uma solução ArcServe, e eu não tenho certeza de como estimar os custos de utilização de nuvem, e aí sejam as mais diversas. Os nossos produtos se integram com as mais diversas nuvens, nós temos também a nuvem da ArcServe. E aí, então, a proposta hoje é a gente falar um pouquinho de uma estimativa de custos, ou seja, a gente vai abrir a calculadora do Azure e a calculadora da Amazon, vamos jogar lá uma estimativa de custos para a gente saber como calcular de antemão uma eventual, uma precificação de uma estratégia eventual que envolva nuvem, né? Mas antes, só para a gente contextualizar o tema nuvem aqui, antes de mais nada, é importante a gente entender por que os nossos clientes estão partindo massivamente para estratégias de multi-cloud, de nuvem, especialmente quando utilizando soluções ArcServe. Então, um dos pontos que a gente gosta de ressaltar aqui, que a gente vem assistindo isso de camarote aqui, os nossos clientes passando por isso, que é, a gente sabe que o Hanson, já muito bem famoso, todo mundo já sabe, o Hanson é aquele tipo de ataque que sequestra os nossos dados através de criptografia e tudo mais, só que ele vem evoluindo, esse é um grande problema, você vê, do mesmo jeito que as soluções de proteção de dados, de segurança, vem evoluindo da mesma forma, os hackers vão evoluindo o Hanson. E o que a gente notou é uma nova modalidade de Hanson, que vem aparecendo desde o final do ano passado, onde em determinadas situações, assim que esse Hanson tem acesso à sua rede, independente por onde ele chegou, pela estação de trabalho do usuário, que está trabalhando remoto na VPN, então, quando esse Hanson tem acesso à rede dos nossos clientes, ao invés de ele simplesmente fazer o que a gente já sabe, tradicionalmente sair criptografando tudo, e no final do dia pedir solicitar resgate através de criptomoedas, ele tem uma inteligência extra, onde ele faz uma varredura das redes dos nossos clientes, e ele busca por dispositivos que provavelmente vão ter backups em disco, que é uma estratégia muito comum, ou seja, antes dele iniciar o ataque, ele busca por storage NAS, disco de backup, appliances de desduplicação, que estão desprotegidos ou eventualmente antigos, ele entende aquele firmware, procura um exploit, uma forma de explorar, caso de fato existam vulnerabilidades no firmware dessa caixa de dedupe, ou do que for, ou seja, itens que têm backup, criptografo para aí sim começar a criptografar os dados da rede dos nossos clientes, ou seja, ele está tentando aumentar as chances do resgate, uma vez que é muito comum que os nossos clientes, uma vez que são atacados, busquem o conteúdo, restaurem isso a partir do backup, que é a linha final ali, é a última camada, se a gente foi para o backup, é porque nada deu certo, ou seja, o atacante já passou as camadas de rede, Fire ou IPS, e já teve acesso ao nosso ambiente. Então, um outro exemplo aqui, a mesma coisa, um cliente que foi lá, foi atacado por um ransomware, quando foi recorrer aos backups em disco, opa, os backups também tinham sido criptografados. Então, isso é uma tendência que a gente vê, então é importante o pessoal estar alerta a esse tipo de ataque, de modalidade. E aí, quais são as formas da gente mitigar exatamente esse tipo de problema? Existe uma estratégia muito comum de quem é de proteção de dados, a estratégia 3-2-1, é um mantra para quem vem lá da área de proteção de dados, como nós, que já há 37 anos fazendo só isso, então, a estratégia chama 3-2-1, por quê? Porque essa estratégia, ela dita que dos dados produtivos que você tem aí na sua rede, são necessários três cópias, ou seja, uma é a sua cópia primária, o seu dado produtivo, e mais duas cópias distintas. Esse é o três. O dois significa que essas cópias precisam estar em duas mídias distintas, ou seja, pode ser o disco de backup, uma fita, uma nuvem, então, duas mídias distintas. E o 1, uma delas, e é o foco do nosso tema hoje, precisa estar off-site, fora do seu data center. Ou seja, essa estratégia já existia muito antes dos ransomware, quando se pensava em desastre, ou seja, o seu data center sofreu um desastre, você precisa ter uma cópia fora do seu data center. Só que agora, mais do que nunca, ela faz sentido, exatamente por esse ponto que os ransomware vão procurar backup local, backup em disco, servidor de backup, appliance de backup, storage que faz desduplicação de backup, se ele entender que é um alvo que possivelmente tem backups em disco, eles vão priorizar o ataque ali. Então, mais do que nunca, a estratégia off-site faz todo sentido quando se fala de backup, de proteção de dados. E aí, uma alternativa que também é antiga, muito comum dos nossos clientes é, poxa, então eu vou trabalhar com a cópia em fita, aquela cópia em fita que, de fato, realmente os backups em fita provavelmente estarão livres dos ransomware, porque é muito complexo para um ransomware ter acesso ao seu servidor de backup e fuçar na LTO, que às vezes a fita nem está mais no teu robô, já está off-site, então seria muito improvável que um ransomware consiga manipular o backup em fita. Mas aí, a fita tem esse ponto positivo, o ransomware provavelmente vai estar livre, mas junto com ela veio uma série de problemas aí, uma série de ônus estratégicos aí, então a fita vai trazer para a gente manutenção nas cabeças de tape drives, então especialmente aquelas fitas que têm mais de um ano de idade, elas vão exigir manutenção, muitas vezes recorrentes. Transporte, ou seja, eu contratar uma empresa que esteja disponível para pegar essa minha fita, às vezes em escalas semanais, diárias, depende da minha estratégia de off-site, pegar essa fita, levar para um lugar seguro, para fora do meu data center, a gente sabe que as fitas têm um tempo de vida útil curto, ou seja, ainda mais com o LGPD nos exigindo cada vez mais retenções para dados pessoais especificamente, mas basicamente é importante a gente entender que existem itens ou conteúdos na nossa empresa que vão precisar de longas retenções, e de novo, a fita tem um tempo de vida útil curto perante algumas das necessidades do mercado, de novo, custo de armazenamento, então é comum que a gente tenha que contratar aquela empresa, uma Iron Mountain da vida que vai fazer essa gestão e tudo mais, o tempo de backup em fita, ou seja, eu preciso transformar esse backup full em fita, é muito comum para eu ter uma volta segura desse conteúdo, então tempo também, compliance, se eu precisar resgatar um conteúdo de forma imediata, eu vou ter que transportar a fita de longe, então, em resumo, é uma administração muito onerosa, a gente sabe disso, não é o melhor caminho, existem clientes que ainda faz sentido utilizar a fita, então, a gente sabe, é importante ter o backup off-site de qualquer forma, se não tem outro caminho, a fita ainda é um caminho, e aqui um relato de um cliente nosso, um cliente real nosso, que após essa fase de pandemia, logo no início da pandemia, ele correu para implementar o home office para todos os colaboradores, então, um office 365 para todo mundo, VPN e tudo mais, e acabou que no fim do dia, quem que tinha que revisitar o escritório lá, o data center do cliente em escalas quase que diárias, era o administrador de backup para fazer as trocas de fita. Então, pensando nisso, a gente vai falar aqui, especificamente do ArcServe UDP, que é a nossa solução carro-chefe, como vocês sabem, a gente atende os mais diversos workloads com UDP, é uma solução, apesar da ArcServe ter lá os seus 37 anos de vida, é uma solução relativamente moderna, foi desenvolvida em 2014, então, ela já foi criada nos moldes do que o mercado hoje nos exige, ou seja, as plataformas atuais, hiperconvergência, nuvem, tudo isso, ela já foi criada nesse mundo, exatamente para atender essas demandas. Então, falando de UDP, ele atende os mais diversos workloads, como eu falei, então, Windows e Linux são a nossa especialidade, e aí, estejam eles onde estiverem, pode ser máquina física, máquina virtual, hiperconvergência, virtualização às mais diversas, as aplicações, a gente vai ter consistência na hora de proteger essas aplicações, bancos de dados, existem bancos que nem estão aqui, bancos open source, Posting, mais que a gente tem estratégias com UDP para proteger todas elas, NAS, quando aquele cliente, ao invés de ter um servidor de arquivos, ele trabalha com uma caixa que compartilha conteúdos, então, tudo isso, integrações com snapshot de storage para acelerar ainda mais esses backups, nuvens públicas, então, você pode usar o UDP para proteger hoje infraestrutura, máquinas virtuais no Azure e na Amazon, ela também se integra plenamente com essas plataformas de nuvem pública, infraestrutura, basicamente, e também é o Office 365, a gente sabe, a Bras Software é um dos líderes de difusão dessa plataforma da Microsoft, o Office 365 cada vez mais sendo um ponto crítico, um ponto chave para as empresas, e não só os e-mails do Exchange Online, mas o Azure, o SharePoint, os sites do SharePoint Online, os arquivos do OneDrive, todos eles lá na Microsoft, e é importante lembrar que não é porque está na Microsoft que eu não preciso mais fazer a proteção, é importante, a Microsoft vai nos garantir a infraestrutura, agora, o dado que está lá dentro, a LGPD vai cobrar isso da gente, essa proteção dos dados pessoais, que eventualmente estão no Office 365, são a responsabilidade nossa, a responsabilidade dos nossos clientes, então é imprescindível fazer a proteção desses workloads também, e aí tudo isso, como a gente falou, no mundo do UDP, pode ser convertido num backup lá, indo para o servidor de backup, ou seja, um servidor que vocês têm aí com o nosso software instalado, ou uma modalidade alternativa, que é o Appliance DarkServe, aí sim, você tem a blindagem contra a Hansel, o Sophos já faz essa blindagem, pelo menos ali dentro do Appliance, você estará seguro, seus backups estarão protegidos, mas é muito importante que mesmo quando você tem o Appliance, você crie uma estratégia, como a gente falou, a de off-site, mandar esse backup para fora do data center, uma cópia secundária, e aí falando especificamente do UDP, nós temos alguns caminhos aqui, logicamente a fita ainda existe, ainda é presente, a estratégia de fita, a gente sabe os zonos, os problemas que isso vai nos trazer, mas ainda a nossa solução se integra plenamente, mas vamos falar um pouquinho aqui, o foco do tema de hoje, são as alternativas em nuvem, e não só as nuvens públicas, quando a gente fala em nuvens públicas, a gente vai ver existem algumas estratégias dentro do mundo do UDP, ou seja, o backup que você realizou lá, incremental infinito, desduplicação na origem lá no seu Appliance, no seu servidor de backup, com o UDP instalado, você pode duplicar isso, pode ser lá para os discos de objeto, das nuvens públicas, que normalmente tem um apelo de custo muito legal, então, um disco de objeto lá, o Blob do Azure, e o S3 da Amazon, e tantos outros aí, podemos também trabalhar com infraestrutura em nuvem, em máquina, em ambientes de cloud pública, ou seja, uma VM ligada lá na nuvem pública, eu vou fazer essa replicação, e temos também como alternativa, de novo, é uma escolha do nosso cliente, a nuvem da ArcServe, o Cloud Hybrid, que é onde a gente consegue replicar de forma otimizada, com algumas estratégias diferentes aí, que eu teria na nuvem pública, então, a gente vai abordar um pouquinho mais disso, mas, antes de mais nada, vamos começar falando de nuvem pública, então, dentro do ArcServe, o DP, para aqueles clientes que já fazem o backup lá em disco, em appliance onde for, eles conseguem trabalhar com a cópia desses dados, para a nuvem pública, então, a gente vai focar agora, usando os discos de objeto, que são aquele tipo de disco que tem na nuvem, que ele é, basicamente, ele cresce infinitamente, ele não tem a melhor das performances, não é um disco voltado para performance, mas sim para escalabilidade, e também tem um custo, normalmente, muito acessível, a gente fala, às vezes, depende de onde está, se está no data center americano, no brasileiro, isso muda muito conforme a estratégia, a gente vai ver quais são as diferenças, mas, focando em, estamos com o backup realizado no UDP, quais são as formas de eu duplicar esse backup para disco de objeto, então, a gente tem alguns caminhos aqui, um deles é o File Copy, o Recovery Point Copy, e o File Archive de Cloud, então, vamos começar com o File Copy, o File Copy, ele tem lá suas limitações, mas, no UDP, como vocês sabem, você faz a proteção através de planos de proteção, então, a gente tem um plano de proteção, isso que a gente vê aqui na tela, um plano de proteção criado, que nada mais é que um workflow, que vai editar para a gente, orquestrar, uma série de tarefas de atividades, para um determinado dado produtivo, como que ele vai ser protegido, e como ele vai ser replicado, eventualmente, para a nuvem, então, no nosso plano de proteção aqui na tela, a tarefa 1 é, faço o backup dessas máquinas físicas, virtuais, não importa, então, até mesmo o Office 365 vai ser protegido, e eu digo a frequência, a retenção, tudo que eu preciso, vai estar na tarefa 1, que refere-se ao backup, eu posso ter uma tarefa 2, que replica isso para um outro lugar, para um data center remoto, para um outro servidor, mas o que me interessa aqui nesse caso, foi a tarefa 3, que a gente criou, que é a cópia de arquivo, o File Copy, e o que o File Copy nos provê? Essa estratégia de cópia de arquivo, nos permite, a partir daquele backup, que já foi gerado no nosso servidor, nosso appliance, lembrando, que no UDP, a gente vai recomendar fortemente, que os backups, não representem somente, pastas e arquivos, como um backup tradicional, no UDP, o backup vai representar, o servidor inteiro, ou seja, você tem uma série de servidores críticos, esse backup, ele representa a máquina inteira, e eventualmente, a possível volta da máquina inteira, a partir desse backup, já realizado, que representa todo o servidor, eu posso escolher, com o File Copy, extensões, arquivos pontuais, ou pastas pontuais, que eu acho que são críticas, que devem ser enviadas para a nuvem, então, o File Copy, não tem uma estratégia de desastre, como o backup local em disco vai ter, mas ele pode ser muito útil, para alguns clientes, então, por exemplo, eu vou pegar, do meu servidor inteiro de arquivos, que eu fiz a cópia com UDP, otimizado, incremental infinito, eu escolho extensões, ou pastas, por exemplo, todos os arquivos Office, que tem nesse servidor de arquivos, ele vai criar uma duplicata, ou seja, uma réplica, direto no disco de objeto, e aí, um ponto muito importante, até vou dar um passo para trás, é muito comum, soluções de mercado, fazerem a desduplicação, em disco de objeto, que é esse disco barato, aí, das nuvens, mas muito cuidado, porque essa estratégia, de desduplicação, em disco de objeto, ela pode ser, muito boa, e é realmente, muito boa, quando a gente está querendo, fazer longas retenções, com a economia local, ou seja, o backup vai ficar aqui local, e a longa retenção, vai para a nuvem, mas tudo é uma coisa, tudo está, dependente, do meu conteúdo, do meu servidor vivo, agora, se a gente está falando, de backup off-site, por exemplo, no caso, de um ataque de ransom, e tudo mais, esse tipo de problema, de nada adianta, eu fazer, essa duplicação, para o disco de objeto, porque os blocos, únicos, serão, estarão todos filtrados, aqui no meu servidor, no meu appliance, ou seja, se o meu data center, se o meu servidor de backup, ficar indisponível, por algum, algum desastre, algum problema, de nada adianta, esses blocos, que estão lá, na nuvem pública, porque eu preciso, antes de eu recuperar, isso daí, mesmo porque são blocos, são imagens de backup, picadas ali, para eu ter acesso, ao meu dado, eu só vou conseguir, depois que eu reconstruir, esse meu servidor local, então vejam, que essa estratégia, de desduplicar, lá no disco de objeto, ela é ótima, para as longas retenções, ok, mas não, para uma estratégia, de off-site, onde no cenário, de off-site, onde eu tive um desastre, eu preciso ter acesso, imediato, aos meus arquivos, lá na nuvem, e nesse caso, a gente sabe, que a gente não vai ter, eu preciso, primeiro, reconstruir, um servidor de backup, fazer a varredura, daqueles blocos, todos, recriar essas imagens, isso pode levar dias, para ser reconstruído, dependendo do tamanho, dependendo do disco de objeto, que você usou lá, às vezes um disco frio, que só tem acesso, por demanda, então, é um grande problema, então, o file copy, pelo menos nesse sentido, ele está nos garantindo, porque, ele vai pegar, esses arquivos, que a gente escolheu, as extensões, e vai restaurar, esse arquivo, e vai deixar lá, no disco de objeto, pronto para uso, ou seja, tudo que eu preciso, para ter acesso, a esses arquivos em si, é um mero agente, um agente, que pode estar aqui, no meu notebook, um agente, sem servidor de backup nenhum, eu faço uso, eu me sirvo, desses arquivos, que estão lá na nuvem, e eu consigo, versioná-los, e tudo mais, então, ele vai subir, nesse formato, incrementar infinito, porque se o arquivo, já está lá, e não teve alteração, ele não sobe de novo, então, ok, essa é uma estratégia, e aí, você pode se perguntar, poxa Rafael, legal, o file copy, eu vou jogar meus arquivos, lá no disco de objeto, que é barato, tudo mais, mas e se eu precisar, voltar a máquina inteira, e aí, eu estou falando, sistema operacional, DR dessa máquina, definitivamente, não é o file copy, que vai nos atender, nesse cenário, então, o file copy, não leva DR de máquina, somente arquivos pontuais, o file archiving, como eu falei, a mesma coisa, a diferença é que o archiving, ele prevê um passo extra, além dele jogar o arquivo, na nuvem, lá no disco de objeto, ele vai lá na sua produção, e arquiva, e deleta o conteúdo, ou seja, na produção, você tem menos arquivos lá, e assim, lógico, a partir da confirmação, que esse dado foi salvo, em nuvem, e é para isso, para esse tipo de demanda, que eu mencionei, poxa, eu não, o arquivo vai ser copiado, mas eu preciso do DR do servidor, o servidor inteiro, eu não quero fazer uma reinstalação, do meu file server, do zero, para só então pegar esses arquivos, não, então, para isso, que nós temos o, copy recovery point, que é esse segundo método, que também trabalha, com discos de objeto, então, o copy recovery point, a função dele, é transformar, aquele backup local, que foi feito, otimizado, rapidamente, incremental infinito, desduplicado na origem, e tudo mais, ele vai ser convertido, em um único arquivo, que represente, a possível volta, da máquina inteira, ou seja, um único backup, que por mais que foi incremental infinito, ele vai ser reidratado, em um único arquivo, que represente a máquina inteira, e por que disso, poxa, por que que não aproveita, da desduplicação para lá, exatamente, para a gente ter essa independência, que a gente precisa, num cenário de DR, ou seja, esse sim é um real, uma real estratégia de off-site, porque, mesmo que o meu data center, pegue fogo, o Hansel, atacou todos os meus servidores, meu backup morreu, junto local, meu servidor de backup, morreu tudo, eu vou diretamente, lá no disco de objeto, da nuvem pública, e através desse único arquivo, se eu quiser, eu faço até mesmo, o bare metal recover, dos meus servidores, e volto eles por completo, seja numa máquina física, seja numa máquina virtual, seja na nuvem, então a gente tem vários caminhos, para voltar, esse servidor por completo, e aqui, não sei se já ficou claro, a gente já tem uma grande dor, que pode ser essa estratégia, do copy recovery point, pode parecer, problemática, em algumas estratégias, por exemplo, se a gente está reidratando, aquele backup otimizado, numa máquina completa, talvez, não seja viável, eu fazer duplicações, em escalas diárias, então se a sua política, de backup aí, e de novo, é a política do nosso cliente, que vai determinar, como que o software, vai trabalhar, e não o contrário, não é o software, que você instalou, que vai determinar, a política, que você tem que trabalhar, na hora de proteção, dos seus dados, então, um ponto importante é, na hora que eu faço, essa reidratação, de dados, eu vou converter, aquele backup, num conteúdo full, e vou encaminhá-lo, pelo seu link, de internet, sem VPN, sem nada direto, para o disco de objeto, e aí você pode se perguntar, se o seu data center, a área produtiva dele, é enorme, muito provavelmente, você vai precisar, de um link, muito largo, para conseguir enviar, esses dados, exatamente, para a gente ter, essa independência, que a gente precisa, que é, o off-site, precisa ter independência, caiu o servidor, o data center, eu tenho que me, vai salvar o meu pescoço, que está lá na nuvem, então, normalmente, o copy recovery point, ele é utilizado, em estratégias, de duplicação semanal, duplicação mensal, e duplicação diária, somente nos casos, quando você tem, poucos dados, ou quando você tem, um link, uma banda de internet, muito larga, então, esse é um ponto, de atenção, para aqueles, que não conhecem, vou até chaviar aqui, para o laboratório, e mostrar um pouquinho, mais do copy recovery point, então, é muito comum, que alguns clientes, não tenham, familiaridade, como que funciona, esse copy recovery point, então, basicamente, quando a gente fala, de copy recovery point, aqui, é uma console, tá, console do DP, um ambiente de laboratório, aqui, as máquinas, que a gente protege, e eu posso, como eu falei, no mundo do DP, trabalho com planos, de proteção, então, vou pegar aqui, um plano, por exemplo, aqui, do meu, a proteção, do meu activity directory, eu posso ter várias máquinas, no mesmo plano, tudo, quem vai editar, necessidade do plano, é se caso, você tenha, diferentes destinos, de backup, diferentes, frequências, de backup, se todos eles, são iguais, você pode colocar, vários servidores, no mesmo plano, então, aqui, está o meu plano, que diz, que a tarefa 1, faz o backup, então, o servidor, que eu escolhi, vários servidores, eu incluo, aqui, nessa lista, para o destino, que ele vai, então, ele está indo lá, para o meu disco, de desduplicação, no próprio servidor, de backup, eu digo, a frequência, então, eu tenho frequência, semanal, diária, para esse mesmo plano, que já tem, todas as instruções, que eu quero fazer, um copy recovery point, e aí, eu determino, a frequência, ou seja, eu quero fazer, a cópia, do recovery point, em escalas diárias, semanais, mensais, específicas, ou seja, tudo que eu já apontei, de frequência, na tarefa de backup, eu posso criar, uma duplicata, então, vamos supor, eu vou criar aqui, a cópia semanal, e aqui, eu vou editar, onde que vai, vai para uma pasta, para um share, não, eu quero mandar, para a nuvem, pode ser aqui, vejam, que eu tenho várias nuvens, aqui, que a gente se integra, basicamente, eu digo isso, e acabou, a frequência, o schedule, vai determinar, a frequência, e acabou, isso já está pronto, está esquedulado, eu também posso, como uma alternativa, escolher qualquer máquina, que eu já tenha protegida, seja ela, Windows, Linux, o que for, eu clico com o direito nela, e eu tenho a opção aqui, de fazer, um upload, recovery point to cloud, e aí, quando eu fizer, nessa estratégia manual, ele vai me perguntar, quais dos pontos, no tempo, ou seja, eu tenho vários backups, por ser incremental infinito, eu posso fazer, uma série de backups, às vezes, vários no mesmo dia, para reduzir, o meu RPO ao máximo, então, eu posso escolher, um ponto qualquer, eu dou um next, e digo para onde vai, vai para a minha nuvem, de novo, vou lá para o disco, de objeto do Azure, eu configuro lá, a credencial, e escolho qual nuvem ele vai, e mando esse disco para lá, o que eu consigo fazer, que é interessante, eu consigo fazer, a compressão, desses dados, e é logicamente, a criptografia, porque de novo, esse arquivo, vai representar, uma visão, do meu servidor inteiro, então, é muito comum, que a gente precise, colocar uma criptografia, aqui, dá para ser uma, uma chave, AES256, que é extremamente segura, muito garantida, mas então, o que eu consigo fazer, não é desduplicação, mas eu consigo comprimir, e na prática, a gente já fez aqui, uma com, um copy recovery point, de uma máquina, da do AD, vamos validar aqui, como que ficou, o tamanho desse arquivo, então, para aqueles que não conhecem, a estratégia de copy recovery point, eu tenho aqui, já, uma, uma pastinha, prontinha aqui, com copy recovery point, deixa eu ver, onde é que está, acho que está no drive C, aqui, copy recovery point, então, vejam só, esse arquivo aqui, que a gente está vendo, ele representa, o meu domain controller, por completo, e se a gente olhar aqui, ele tem 16 giga, vamos ver, na produção, quanto que essa máquina tem, ou seja, quanto que a compressão dele, resolveu, surtiu o efeito aqui, então, se a gente, existe um relatório, no UDP aqui, que ele diz o tamanho, produtivo da máquina, antes de desduplicação, antes do backup, tudo mais, então, vou pegar aqui, o domain controller, DC01, que foi essa maquininha, e aqui, se a gente, a gente pode notar, que a máquina, lá na produção, ela possui, 28 giga, é o tamanho total, o servidor inteiro, drive C, drive D, todos os drives, representam 28 giga, ou seja, de fato, eu tive uma compressão legal, ou seja, o arquivo, o arquivo que representava, a vm inteira, ele caiu dos 28 lados, perto dos 30, para 16, então, um pouco mais, que a metade, e vejam que interessante, tudo que eu preciso, para manipular esse arquivo, é um agente UDP, eu não precisaria do servidor, e eu consigo, dois cliques, nesse arquivo, ele me diz, olha, que tem um ponto de recuperação, e eu consigo navegar, nesse ponto de recuperação, ou seja, abrir o drive C, abrir o drive D, e se eu tiver interesse ainda, eu pego aqui, esse arquivo, policy.txt, arrasto, pronto, do meu notebook, eu estou manipulando, arquivos, desse copy recovery point, eu consigo browseá-los, então, é uma representação, do meu AD, em um único arquivo, e aí, eu pego os arquivos, da forma que eu achar melhor, mas eu vou além, esse mesmo arquivo, e aí, eu não preciso nem de agente, eu consigo fazer a volta completa, da máquina, então, vamos supor aqui, eu vou abrir aqui, o meu Hyper-V, eu tenho uma VM vazia, sem nenhum conteúdo, um disco vazio, sem nenhum SO, eu coloco, por exemplo, um pendrive, se ela é uma máquina física, com um boot kit, do UDP, que é um ISO, que já está lá, você já vem no produto, prontinho, ou, se é uma máquina virtual, eu aponto o ISO dela, lá nesse BMR, eu vou iniciar ela, a partir desse ISO, porque eu sei que ela, não tem sistema operacional, vou pedir para ela botar, pelo pendrivezinho aqui, pelo ISO, que a gente apontou, que é um boot kit, vazio, é só um pseudo, sistema operacional, para fazer acesso, ao que está lá no ISO, se ele traz para a gente, o boot kit, legal, ele trouxe o boot kit, do UDP, que basicamente, é uma interface, next and x finish, e ele vai me perguntar, ele vai me dar um IP temporário, um DHCP aqui, só para essa VM, que não tem sistema operacional nenhum, falar com a rede, e ele vai me perguntar, me dar o caminho, do ISO lá, e acabou, então eu vou fazer, a restauração completa, de uma máquina, por exemplo, legal, fiz aqui, ele vai me browse, onde está esse arquivo, então eu vou browsear aqui, um path da rede, lembrando, eu não tenho agente nenhum, eu perdi meu servidor, perdi meu data center, perdi meu, eventualmente, perdi o meu servidor de backup, tá gente, então aqui, tudo que eu preciso fazer, é dar um barra a barra, para o servidor da rede, que está com esse arquivinho, podia ser um share de rede, podia ser um HD externo, tá, que eu já fiz o download, lá da rede, colocar minha credencial, para esse share de rede, aqui que eu coloquei, vou botar o domínio aqui, serve, barra administrator, meu servidor, legal, então eu vou apontar, para aquela pasta, copy, recovery point, aqui está o meu arquivo, acabou, o simples fato de eu fazer isso, ele vai enxergar, aqui ó, legal, eu enxerguei, ou seja, essa VM, esse servidor físico, que não tem sistema operacional nenhum, ele está com esse, botei pelo ISO, ele falou, tem um ponto de recuperação, da data tal, do servidor X, é isso mesmo que eu quero? Sim, é isso, acabou, eu vou dar um next, ele vai falar que ele vai mudar, o boot kit, o firmware, que inicialmente é a máquina física, agora ela está virando virtual, next, acabou, ele sai subindo, então esse é o poder, é isso que eu queria mostrar, do poder do boot kit, então é para isso, perdão, do copy, recovery point, ele é autônomo a esse ponto, agora vamos aos valores, que era o que a gente, a oferta que a gente tinha para falar hoje aqui, então como que a gente calcula isso, eu já tenho aqui um slidezinho, que mostra para a gente, uma estimativa de valores, então a gente já sabe, que o lado negativo, do copy e recovery point, é que cada vez que eu faço essa duplicata, para o disco de objeto, ele vai reidratar, a máquina como um completo, só que a gente faz a compressão, então vamos considerar, que ela cai pela metade, então antes de mais nada, eu peguei os dois mais comuns, aqui os discos de objeto mais famosos, o da Amazon e o do Azure, um ponto importantíssimo, na hora de você fazer esse orçamento, é você lembrar que, o data center, se for em São Paulo, no Brasil, ou se for lá nos Estados Unidos, ele pode variar muito, e aí, poxa Rafael, qual que eu devo usar, lembrem-se, que o copy e recovery point, ele vai reidratar o dado, então, quanto menor a latência, melhor a nossa taxa de transferência, para o backup, para a nuvem, então, eu recomendo, que no caso do copy e recovery point, você usa os data centers nacionais, onde você vai usar o máximo da sua banda, então, por exemplo, na Amazon, um terabyte, desse disco de objeto, que a gente está falando, no caso, o S3, é um dos mais comuns, que tem lá na Amazon, ele custa, aproximadamente, 41 dólares, ou seja, um terapé por mês, 41 dólares, se eu colocar, 100 terapé, numa conta, no fim do mês, vai vir 400 dólares lá, então, não vai fugir muito disso, no mundo do Azure, o equivalente, é o BlockBlob, o BlockBlob, é o disco de objeto, mais comum, é o TierCool, que tem lá, do Azure, e no Brasil, ele também, é um pouco mais barato, ele custa lá, 32 dólares, o terabyte mês, e aí, é basicamente, essa conta, que a gente tem que fazer, e aí, como que eu portabilizo, isso para dentro do UDP, então, vamos pegar um caso de uso aqui, então, a gente vai usar um exemplo, um cliente exemplo, vamos supor, que o nosso cliente de exemplo, ele tem lá na produção, 9 terabytes de dados, ele tem 9 teras lá, somando todos os servidores produtivos, eu não estou olhando para o backup, o ambiente produtivo desse cliente, tem 9 teras de dados, então, como a gente sabe, uma vez que eu crio o copy recovery point, eu consigo compactar esse arquivo, então, vamos supor, que a gente vai ter, o ganho que a gente viu na máquina do laboratório, metade, então, dos 9 teras, cada vez que eu dobrar, todo, que eu fizer a copy recovery point, de todos os meus servidores, somando esses pontos de recuperação, eu vou ter 4 teras e meio, que é a metade dos 9 teras, porque eu apliquei a compressão, e a criptografia, eventualmente, então, eu vou fazer, lembrando que essa, essa, essa reidratação, é on the fly, eu não gasto espaço nenhum, do meu ambiente local, com isso, ele pega aquele incremental, vai reidratando, e mandando para o blob, sem armazenamento extra, sem custo, de armazenamento local, tá gente, essa duplicação, é uma estratégia, então, o nosso cliente aqui, de exemplo, ele está fazendo isso, em escalas semanais, ou seja, toda semana, ele pega todo o data center dele, todo o backup incremental, o último backup incremental, da semana, da sexta-feira, e reidrata, em copy recovery points, e manda isso lá para a nuvem, então, beleza, então, transformou, os 4.5 teras, é o por semana, então, no fim do mês, eu vou ter 4 vezes esse cara, então, eu vou ter 18 terabytes, por mês, lá no meu disco de objeto, e aí, a gente já fez uma continha aqui, então, se fosse na Amazon, lá no S3 da Amazon, no término do primeiro mês, eu teria, com essas 4 backups, de cada máquina, né, eu precisaria de um crédito, de mais ou menos, se fosse no Brasil, importante, o AWS Brasil, que tem esse apelo, da latência menor, então, a minha cópia vai ser mais saudável, 700 dólares, no mundo do Azure, se fosse lá no disco de objeto, do Azure, também Brasil, a gente, a gente, estaria falando, de um conteúdo lá, de 580 dólares, mais ou menos, para eu ter esses 4 pontos, no tempo, lembrando, que como a gente, está falando, de 4,5 teras por semana, eu vou precisar, de uma janela, de dois dias, aí para enviar, ou seja, se a minha janela, para enviar esse encrenque, lógico, dois dias, supondo que eu tenha, um link de 200 mega, que é um link, muito saudável, um link bom, largo, então, supondo que eu tenha, esse data center, com 9 teras, o primeiro ponto de atenção, para essa estratégia, ser viável, eu não consigo, mandar em escalas diárias, porque só para eu encaminhar, esses 4 teras e meio, num link, de 200 mega, eu vou levar, aproximadamente, dois dias inteiros, subindo dados, então, é muito importante, a gente já sabe, eu vou trabalhar, com escalas, bem semanais, perdão, eu vou duplicar, em escalas, no mínimo, semanais, então, em escalas semanais, esses 4 teras e meio, seriam convertidos, em dois dias de upload, então, dois dias da semana, lá, o fim de semana, fica fazendo upload, legal, então, eu tenho a cópia, salva a guarda, fora do meu data center, e autônoma, mesmo que o meu data center, inteiro morra, eu tenho lá, como me resguardar, e voltar, tanto arquivos granulares, como a máquina inteira, desde que eu faço o download, desse ponto no tempo, sem considerar, custos de download, aí eu tenho um custo extra, aqui é muito importante, que é o seguinte, no mundo das nuvens públicas, os discos de objeto, quando a gente sobe, algo para a nuvem, eu não pago nada, para subir, eu pago só o armazenamento, porém, se nós, em algum determinado momento, tivermos que fazer o download, ou seja, tirar o dado da nuvem pública, existe sim um custo, associado a isso, então, vamos ver aqui, quanto que é o nosso custo, eu tenho aqui, já um sitezinho, por exemplo, deixa eu pegar o da Amazon, aqui vai como um exemplo, então, aqui, esse está falando do S3, aqui, ele está dizendo para a gente, o seguinte, tudo que você vai tirar da Amazon, no Azure é bem mais barato, depois eu mostro do Azure também, no mundo da Amazon, quando eu vou fazer um download, tirar algo do S3, se eu vou tirar, um giga por mês, legal, eu não pago nada, ou seja, se eu tiver que fazer o download, de um giga por mês, eu não pago nada, só que o problema aqui, que a gente está falando de copy recovery point, ou seja, o único arquivo, que representa a máquina inteira, então, se uma máquina inteira minha, sei lá, tem, 3 giga, ou 4, se é um Linux, algo muito pequeno, ou seja, passou de um giga por mês, até os 10 teras, aí, eu já pago, nove centavos, o gigabyte, então, vamos fazer uma continha rápida, aqui, deixa eu abrir a calculadora, se eu tiver que colocar, esses nove, nove gigas, então, 0.09 centavos de dólar, vezes, 1024, que eu vou transformar o giga em terabytes, olha lá, toda vez que eu baixar, um tera de dado, lá do disco de objeto da Amazon, eu vou pagar 92 dólares, para cada download, de um tera, então, baixei um tera, 92 dólares, baixei dois, o dobro, então, vejam que essa estratégia, pode ser custosa, nesse sentido, e aí, a gente fez uma conta, a gente estendeu aqui, essa conta, para o fim do ano, então, vamos supor que a sua necessidade, você vai proteger, como a gente falou, escalas semanais, todo o backup semanal, você está mandando uma cópia, para a nuvem, disco de objeto, costumam ser os mais baratos, mas, você está retendo isso, ao longo de um ano, nada está sendo apagado, você está guardando um ano, de informações, todas as semanas, isso vai representar, no fim do 12º mês, 216 tera, do cliente, que está mandando 9 tera, que na verdade, são 4 e meio, com a compressão, todas as semanas, ele vai mandando, mês a mês, no 12º mês, ele vai ter lá, 216 tera, de disco de objeto, e se for, no disco de objeto Brasil, isso vai representar, 50 mil dólares, ou seja, ao longo do ano, no fim desse ano, se ele contabilizar, tudo que ele pagou, mês a mês, vai chegar perto, dos 50 mil dólares, a mesma coisa, no mundo do azul, e um pouco mais barato, logicamente, então, lá no mundo do azul, 38 mil dólares, para esses mesmos, 216 tera, lá no, no bloco, no disco de objeto, lá no bloco, e blob do azul, então, esses são os custos iniciais, é importante, a gente ter essa visibilidade, de quanto que vai ser, quanto que é a estimativa, que eu gasto, agora, a gente vai seguir, para uma estratégia, que é aquela, exatamente naquele ponto, que a gente tocou, ou seja, poxa Rafael, a minha política de empresa, a minha política de compliance, ela exige, que o meu backup, saia da minha empresa, em escalas diárias, o copy recovery point, se eu tiver, 9 tera de data center, jamais vai ser viável, num link, até 200 mega, é impossível, então, que estratégia, ArcServe tem, para esses clientes, que precisam, aumentar essa frequência, ainda falando, de nuvem pública, nuvem pública ainda, então, a gente tem uma alternativa aqui, vamos lá, que é, eu esqueci de mencionar, a volta desse copy recovery point, ele pode ser feito, tanto pela console, do UDP, se o seu ambiente, ainda está vivo, então, ou seja, você vai lá e fala, faz o download, mas, de novo, eu não preciso da console, eu posso ir direto, lá no disco, explorar o disco de objeto, com o meu, direto pelo meu provedor, de nuvem, e pegar aquele arquivo, que legal, esse arquivo é autônomo, da forma que a gente viu, então, agora, a gente vai falar, de uma outra estratégia, exatamente para sanar as janelas, aí, que é, eu vamos supor, que eu quero ter, esse servidor, esse servidor de réplica, do ArcServe, com uma infraestrutura, na nuvem pública, ou seja, uma VM ligada, lá no Azure, uma VM ligada, na Amazon, lembrando, e um ponto muito importante, que na ArcServe, quando você, você sempre vai licenciar, o seu ambiente produtivo, isso quer dizer o quê? Que você não paga, nada, para ter um servidor de backup, então, o seu servidor de backup, que você vai instalar, para fazer o armazenamento inicial, você não paga nada, e da mesma forma, se você for ter um segundo servidor, um terceiro servidor, e replicar esses backups, para um site 2, para a nuvem, para onde for, não existe custo nenhum, de licenciamento ArcServe, você está liberado, para fazer quantas réplicas, você quiser, em distintos servidores, então, eventualmente, essa estratégia, que a gente vai falar, pode ser viável, por quê? O que o jogo muda aqui? Porque aí, a gente vai ter uma VM, lá na nuvem pública, o nosso dispor, e ela vai receber, essas réplicas, diferente do Copy e Cover Point, por eu ter uma infraestrutura, lá na nuvem, eu vou ter, a replicação, incremental e infinito, com a mesma, independência, que eu preciso, ou seja, eu vou conseguir, replicar isso, lá para a nuvem, e aí, alguns pontos de atenção, então, por exemplo, se você tem uma VPN, fechada lá, com sua máquina do Azure, se o Hansel, era atacar o seu ambiente local, e ele conseguir subir pela VPN, e atacar o seu servidor de nuvem, então, muito cuidado, então, tenta separar, tenta não ter uma VPN, fechada, o DP consegue replicar, por IP válidos, não tem problema, então, vamos seguir agora, vamos ver os custos, desta estratégia, que a gente vai falar agora, de uma máquina virtual, na Azure, e na Amazon, com o nosso produto instalado, que não paga nada, por isso, quem tem ArcServe, o DP não precisa pagar, e vamos fazer, essa estimativa, de quanto vai custar, essa máquina, então, antes de mais nada, eu vou até, vou abrir aqui a calculadora, acho que é mais fácil, a gente fazer aqui direto, na calculadora do Azure, deixa eu abrir aqui, Azure Calculator, então, legal, então, a mesma coisa, a gente tem no mundo da Amazon, muito semelhante, mas eu vou começar aqui, abrindo, no mundo da Amazon, então, o primeiro ponto, que a gente tem que fazer, é escolher uma máquina virtual, virtual, e aí, um ponto de atenção aqui, lembrando, que o nosso caso de uso, continua sendo, um ambiente, com 9 TB de dados, então, vou até um ponto além, antes mesmo, de eu falar, do, da calculadora, a gente tem que fazer, o que a gente fez, vocês clientes, que já tem o DP instalados, vocês tiveram que fazer, o sizing, do ambiente, o DP, ou seja, quanto, qual o tamanho, do servidor de backup, que eu vou precisar, baseado, da minha retenção, e frequência, então, um dos caminhos, que a gente pode usar, existe uma planilha, uma calculadora, aqui da ArcServe, que faz, o sizing do servidor, que você vai precisar, então, a gente tem que sempre olhar, para o nosso ambiente produtivo, então, no nosso caso, nosso exemplo aqui, o cliente tem lá, somando todos os servidores produtivos, ele tem lá, 9 TB de dados, vamos supor, que esse cliente, cresça, ao longo do ano, vamos supor, após um ano, ele cresce 10% desse ambiente, ou seja, o ambiente naturalmente, sempre cresce, 10%, eu estou sendo bem conservadora, normalmente cresce muito mais que isso, mas 10% ao longo do ano, e a gente vai dizer também, a taxa de alteração diária, ou seja, esses dados do servidor do cliente, eles alteram, porque, o banco de dados, a aplicação, existem usuários pendurados ali, fazendo alterações, vamos supor, que eles alteram 1% ao dia, eu vou colocar uma taxa, de desduplicação conservadora, normalmente, a gente faz mais que isso, mas depende muito, do arquilogo de estar lá, então a gente está colocando, uma taxa de 75% de redução, tá, do conteúdo, eu vou dizer, que esse cliente, tem 30 máquinas distribuídas lá, esses 9 Tera, estão distribuídos em 30 máquinas, e no fim do dia, eu vou dizer aqui, eu vou apontar, e é um ponto muito importante, que é a retenção, e aqui é onde está, a retenção é chave, é primordial, para a gente saber, o tamanho do nosso servidor, então eu vou trabalhar, com uma retenção, eu vou extrapolar aqui, vamos supor, que esse cliente, precisa ter, 365 pontos incrementais, ou seja, ele vai ter um ano inteiro, de versionamento, de todos os servidores, do ambiente dele, todos os 9 Tera, por mais que é incremental, infinito, eu estou versionando, 365 dias, então eu vou exponenciar isso, e é isso que vai jogar, o valor da necessidade, de requisito lá em cima, porque de novo, se eu quiser ter um ponto, no tempo, e voltar qualquer dia do ano, o meu servidor, ou um arquivo, que eu tenho versionado, é a única forma, que a gente tem para fazer, eu posso quebrar em escalas, de sete dias, semanas e doze meses, mas aí eu não tenho, todos os dias do ano, para eu poder voltar, e escolher um dia específico, então aqui a gente está usando, essa estratégia, de 365 pontos, na nuvem, 365 escolhas, para eu voltar, e aí, a gente vê aqui, que ao término, do primeiro ano, o nosso servidor, vai precisar, para proteger, aqueles 9 Tera produtivos, mesmo com a desduplicação, compressão e tudo mais, de 27 Tera, então, a área que eu preciso, ao término do primeiro ano, se seguir essa métrica, de 10% ao ano, e crescimento de 1%, a gente sabe, que é mais ou menos, 27 Tera de área líquida, que ele vai precisar, usar lá na nuvem, onde for, onde ele for, armazão, onde ele foi subir, esse servidor, tá gente, e aqui, ele diz para a gente, o quanto de memória, ou seja, no UDP, para aqueles que não sabem, quando eu vou fazer desduplicação, eu posso usar puramente memória, ou eu posso, para baixar o meu requisito, de memória, eu coloco um disco SSD, um pequeno disco SSD, não para guardar backup, mas para guardar os hash keys, que vai fazer com que eu otimize, a desduplicação, e não use tanta memória, então, nesse caso, 27 GB, de memória, só para o servidor, e mais um SSD, para eu colocar esses binários, esses blocos, os hash keys, que a gente chama, em 54 GB, então, eu preciso de um disco SSD, que é mais caro, no mundo do Azure, e da Amazon, é um disco mais rápido, mais pequenininho, de 50 GB, legal, eu vou precisar de 27 GB, de memória, ou, se você optar, e aí a gente já fez a conta, ficar muito mais caro, eu somo esses dois caras, eu tenho lá, 80 GB de memória, e não ponho nenhum SSD na máquina, também é uma opção, coloca 80 GB de memória, na máquina, lá no Azure, e na Amazon, e beleza, aí você não precisa de SSD, mas, logicamente, que 80 GB, vai ser muito mais caro, do que colocar um disquinho, SSD pequenininho, então, legal, a gente já sabe, está aqui o nosso sizing, é a partir disso, que a gente chegou aqui, nessa conta, voltar aqui para a apresentação, que é, opa, dar um tele inteiro aqui, para vocês, então, esse é o nosso caso, o RPS, que é o servidor do Azure, e na nuvem, para proteger os 9 TB, ele vai precisar, daqueles 27 TB de disco, lembrando, que eu estou criando um cenário, que eu vou proteger, 365 pontos no tempo, vou ter um ano inteiro, versionado ali, eu vou precisar, então, de 27 GB de memória, 54 GB de SSD específico, para o hash key, e depois a gente fala de download, que é outra encrenca aí, mas vamos voltar para a calculadora do Azure, e vamos criar esse cenário, então, vamos lá, o primeiro ponto, então, é a gente achar uma máquina, que tenha, uma VM, então, antes de mais nada, que lugar que essa VM vai estar, então, novamente, eu vou fazer uma comparação, equivalente, que é no Brasil, então, vou lá no Azure, escolho, o data center Brasil, vamos ver onde é que está, o data center Brasil aqui, Sul Brasil, esse aqui, é o que fica aqui em São Paulo, em Barueri, na verdade, então, está lá no data center, eu vou querer um sistema Windows, porque o nosso RPS, é uma máquina Windows, e eu vou querer um sistema só operacional, nada, tudo padrão, mais barato possível, para eu gastar menos, com o servidor de backup, e aqui nós temos, várias máquinas virtuais, cada uma com o seu preço, lembrando, que a gente vai procurar uma, que tem lá, os 27 GB, que a gente precisa, é aproximadamente 2, acho que 4, 8, 8 CPUs, é o ideal, entre 4 e 8 CPUs, só tem um ponto importante, vocês vão notar, que algumas VMs, elas tem um S, na sigla, esse S, significa, que ela vai suportar, o sistema operacional em SSD, e automaticamente, ela vai falar, muito melhor, com discos SSD, na hora de precisar, acessar o dado, então, a premissa, para quem vai usar um RPS, na nuvem pública, é, se vai usar o SSD, e não vai usar a memória, que o sistema operacional, também tem essa, categoria S, no mundo do azul, então, olhando aqui, para essas daqui, a gente já sabe, vocês vão notar aqui, que a DS, deixa eu pegar uma DS4, deixa eu ver se eu encontro ela aqui, olha, a DS4, 40, não, essa aqui tem pouco giga de memória, eu preciso de 28, espera aí, DS, DS4, é a que melhor me entrega, que o que eu preciso, deixa eu ver, não, essa está muito cara, opa, opa, cadê a DS4, DS, DS, é que tem tanta máquina aqui, pessoal, que aí, eu me peguei aqui, não, essa é muito cara, eu devia já ter colocado ela pré-definida, está aqui, achei, vejam só, esta maquininha aqui, então, vamos voltar aqui nela, essa máquina, é uma DS4 V2, que ela vai ter lá, 8 V CPUs, 28 GB de memória, que é o que a gente precisa, e ela está num preço razoável, está menos, quase, 1 dólar a hora dela ligada, então, 1 dólar da hora dessa máquina ligada, ok, é um preço aceitável, para uma máquina desse poder, tem os 28 GB que a gente precisa, logicamente, a gente vai considerar ela ligada o mês todo, ou seja, o mês inteiro, e tem um ponto legal no mundo do Azure, e você consegue reservar, lembrando, se a intenção é, eu não vou desligar esse servidor o ano inteiro, então, eu já vou reservar essa VM por um ano, isso vai me dar um desconto de 47% no total do valor dessa máquina, diferente de eu pagar ela por demanda, você vai pagar ela por demanda, mas eu estou reservando, eu estou avisando, Microsoft, eu vou ficar com ela lá, um ano ligada, essa VM vai ficar um ano ligada, então, a gente chegou ao valor que a gente queria, que é, essa máquina por mês, vai me custar lá, os 500 dólares, mais ou menos, para ela ficar ligada, beleza, é só isso, Rafael? Não, não é só isso, como a gente viu lá no PPT, a gente vai precisar de 27 TB de disco, e é o disco lento, é o disco mais lento possível, mas tem que ser um disco, diferente do disco de objeto, é um que eu consiga taxar na máquina virtual, então, voltando na calculadora, vamos colocar conta de armazenamento, disco nessa máquina aí, então, armazenamento, lógico que para eu taxar esse disco na VM, que está no Brasil, preciso colocar aqui, Azuri Brasil, vamos colocar aqui, Sul Brasil, disco de armazenamento, esse é muito importante, os discos de objeto, não são atacháveis na máquina virtual, então, eu tenho que usar os discos gerenciados, os managed disks do Azuri, que são discos que já tem a redundância, que eu não preciso criar rede, porque o managed disk já vai me garantir, a disponibilidade, se disco está redundante, automaticamente, e aqui o tipo do uso, é o uso geral, é o mais comum, camada padrão, eu pus blobs, não é blobs, perdão, são discos gerenciados, é isso aí, discos que eu atacho em máquinas virtuais, e aqui vocês vão notar, que existem vários discos, eu vou pegar o mais simples possível, porque para backup, para disco de backup, o mais barato possível, e aí, a gente tem que chegar nos 27, 28 Tera, que é o que o sizing chegou para a gente, a minha sugestão, para ficar mais otimizado o custo, é eu escolher discos de 2 Tera, então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, 7 discos de 2 Tera cada, como eu não vou criar rede, porque eles já são managed disks, eles são altamente redundantes, é suficiente, então, eu chego num coeficiente aqui, de 7 discos de 2 Tera, vão me entregar os 14 Tera lá, que é o que eu preciso, e aí vem um ponto importante, você vai desejar fazer snapshot desses volumes, é importante, porque veja só, por mais que está lá na nuvem, como uma VM, se alguém deletar um conteúdo, se o administrador foi lá, e fizer uma caca nessa VM, você não tiver snapshot dela, isso pode representar um problema, então, se você quiser ter redundância real, além do disco no mundo do Azul, e você ter redundância de voltar essa máquina inteira, você teria que colocar aqui snapshot para ela, então, eu vou colocar aqui snapshot, adicionar instantâneo, e aí teria que ser no fim do ano, se lá no fim do ano, ela vai ter 28 Tera, 27 Tera, teria que ser 27, mas eu vou colocar 1 Tera, para não estourar o nosso custo aqui, eu vou pôr que o nosso snapshot, ele vai sempre ser incremental infinito, isso é o lado bom, então, se todo mês eu cresço 1 Tera, eu vou ter 1 Tera por mês aí, então, legal, eu vou colocar 1 Tera de snapshot somente, Rafael, agora sim, temos o valor da máquina virtual pronta para eu instalar o DP? não, ainda não, a gente precisa do disco SSD, que é aquele que a gente vai colocar hash keys, então, vamos adicionar novamente mais uma conta de armazenamento, está aqui, novamente, tem que ser no Brasil, porque a gente vai atachar na VM lá brasileira, vamos colocar aqui em sul do Brasil, de novo, discos gerenciados, são discos que eu atacho em máquinas virtuais, são discos de bloco aqui, e aqui, um ponto importante, nós temos dois tipos, três discos, tipos de discos SSD no Azure, para aqueles que já conhecem o UDP, eles sabem que esse hash key, a gente está substituindo memória, portanto, ele precisa ter uma performance, muito parecida com memória, para que a blocagem, a otimização dos backups, fique de fato coerente, para eu fazer backups incrementais infinitos, sem problemas, e aí, que está um problema, no mundo do UDP, a gente sabe que a gente recomenda, que esse disco tenha mais ou menos, para a hash key, 20 mil IOPS, e aí, deixa eu pegar aqui, o KB da Microsoft, que vai dizer para a gente, qual disco tem esse, esse bendito 20 mil IOPS, então, existem vários, esses três discos SSD, então, por exemplo, vamos pegar um premium SSD, que é um deles que está lá, o premium SSD, vejam só, que ele entrega pouquíssimos IOPS, ou seja, o tamanho dele, aqui um disco de 128 GB, que já tenderia e sobra para a gente, tem pouquíssimos, tem 500 IOPS somente, para eu chegar nesses IOPS, que eu preciso, eu precisaria de um disco aqui, desse premium, de 32 TB, não faz o menor sentido, isso aqui é muito caro, então, existem outras classes de disco, por exemplo, o UltraDisk, que é um disco SSD da Microsoft, que ele tem mais IOPS, e menor tamanho, e aí, tem um aqui, que é perfeito para a gente, vejam só, que é um disco de 64 GB, que a gente precisa de 50 e poucos, que tem lá, 19 mil IOPS, é perfeito, é esse cara que eu preciso, então, vamos procurar esse disco aqui, na nossa lista, então, vai ser o UltraDisk, com, 64 GB, legal, a gente vai pôr os nossos hash keys aqui, está ótimo, é só isso que eu preciso, as transações, são as mais diversas, mas aqui já está padrão, vou usar o mínimo possível, legal, agora a gente tem um coeficiente, deixa eu ver, acho que agora a gente tem, mais ou menos, o que a gente precisa, então, já está aqui o Windows, eu tenho o disco SSD, esse aqui, são os 14 discos lá, que dá os 7 discos de 2T, que dá os 14, o disco de hash key, eu teria que colocar também, download, porque se a gente vai restaurar, qualquer coisa dessa VM, eu preciso de download, então, vamos colocar aqui, em redes aqui, deixa eu ver se eu acho, redes, cadê a transferência, transferência, aqui, largura de banda, foi aqui embaixo, então, vamos supor, que a gente vai baixar, sei lá, então, de novo, do Brasil, porque o download do Brasil, é mais caro, que o download dos Estados Unidos, mas a gente precisa, para ter baixa latência, então, sul do Brasil, vamos supor, que a gente vai baixar de novo, se eu baixar 5 giga, não pago nada no mundo do Azul, e também, por mês, então, vamos supor, que eu vou baixar, sei lá, 1 tera, 1 tera, acho que é 180 dólares, coitado do, do dono dessa marca, vai pagar caro, mas tudo bem, vai, vamos lá, então, vou pôr aqui, 1 tera, tá, pôr no quinto giga, deixa eu mudar para 1 tera, pronto, 1 tera, e eu ponho, 1 único tera, pronto, 1 tera por mês de download, ou seja, restauração de 1 tera por mês, no fim do dia, essa máquina virtual, eu estou esquecendo alguma coisa, deixa eu ver, a máquina virtual já está lá, está ligada por um ano, está ligada por um ano, legal, é a DS2, que tem os 28 giga, perfeito, está tudo aqui, coloquei os snapshots do meu disco, do meu disco grande, coloquei aqui, 1 tera por, coloquei 1 tera por vez, não, não coloquei 1 tera, coloquei snapshot, está aqui, legal, 1 tera, beleza, está ótimo, vamos ver o que deu, o valor total aqui, vamos exportar essa encrenca aqui, ver o tamanho que está a encrenca aqui, quanto que deu, então, vou abrir aqui estimativa, estimativa, área de trabalho, deixa eu abrir aqui, vamos ver quanto que deu essa encrenca aqui para a gente, está dando aproximadamente 2, 3 mil dólares aqui, só que ainda não contabilizou tudo, então, estimativa RPS, aqui a nossa estimativa, então, a gente sabe que a máquina DS lá, 28 giga, são, reservada por um ano para a gente ter o desconto, a gente está usando discos lentos de, 14 discos lentos de 2 tera, e estamos colocando o disco ultradisque aqui de, cadê? Ultradisque de 64 giga, legal, deu aproximadamente 3 mil e 400 dólares por mês, e aí, eu já multipliquei aqui por ano, deu aproximadamente 41 mil dólares ao fim do ano, então, vamos voltar para a nossa apresentação, então, o que aconteceu aqui com os nossos custos? então, aqui, aqui já tem uma representação daquela máquina, então, aquela máquina que a gente falou, que é ideal para um cliente que tem 9 teras, e que vai reter isso todos os 365 pontos no tempo lá na nuvem, então, a máquina virtual vai custar para a gente 3.600 dólares por mês, e no fim do ano, isso vai representar 44 mil dólares, vejam que a gente fez esse mesmo exercício, para não tomar muito tempo aqui na Amazon, e é muito parecido, a calculadora muda, os tipos de objeto lá mudam um pouco, mas não mudou muito o valor, que deu aqui para a gente os 3.700 dólares por mês, uma máquina para proteger esses mesmos 9 teras, nessa mesma situação, um ano inteiro, então, uma EC2, C5 de large, tudo mais, no fim do ano, 44 mil dólares, e aí, então, esses são os caminhos, e esses são os custos, que eu queria mostrar para vocês, e logicamente, a gente tem uma alternativa para isso, é uma opção do nosso cliente, a gente sabe, o Cloud Hybrid, é a nuvem da ArcServe, que é muito semelhante a essa máquina virtual, com os benefícios, que é uma plataforma, então, veja só, todos os benefícios de replicação, que vocês clientes vão ter na hora que a gente replica um backup, ou seja, o backup está lá no, otimizado, aqui no data center local, fazendo no appliance, ou no servidor local, tanto faz, incrementais infinitos, assim como a VM no Azure, ou a VM na Amazon, incrementar o infinito, vai subir, e ela é independente, lá na nuvem o acesso restaura o que eu preciso, no mundo do Cloud Hybrid, também é assim, porém, a gente tem um benefício extra, você não precisa, por ser uma plataforma, você não precisa fazer a gestão do sistema operacional, a gestão, instalar PET na máquina toda hora, e reiniciar ela, a escalabilidade, ficar aumentando ela, conforme o seu ambiente cresce, tudo isso é entregue para o nosso cliente, pronto, como uma plataforma, simples assim, você recebe um login, uma senha, eu vou até mostrar para vocês na console, como configura, é simples, muito simples, e o mais importante, totalmente independente do seu data center local, seu data center pegou fogo, ficou indisponível, você vai direto na nuvem da ArcServe, e se serve com os conteúdos, com as restaurações que você precisa, de forma autônoma, lembrando, um diferencial no mundo do Cloud Hybrid, lembrando que ele é totalmente protegido pela Sophos, ou seja, nenhum ransomware vai chegar, por dois motivos, o primeiro é que, você nem tem acesso ao sistema operacional, você não precisa de VPN para mandar backup, ou seja, você não tem essa necessidade, de acesso ao sistema operacional, da mesma forma, o ransomware também não tem como chegar, nesse sistema operacional, a replicação é feita direta, via aplicação, via HTTPS, desce na porta da aplicação, o ransomware não consegue transparecer, e mesmo assim, a Sophos blinda esse conteúdo, a nuvem inteira está protegida com a Sophos, num caso mais inusitado possível, então, um ponto importante é que o licenciamento dessa solução, vai ser feito pelo seu front-end, ou seja, então, assim, a gente também tem a nuvem Brasil, do Cloud Hybrid, a gente tem o equiparado, existe a nuvem americana, vai ser mais barato, a nuvem Brasil, é para a gente seguir o exemplo que a gente fez aqui, com baixa latência e tudo mais, a nuvem Brasil, você licenciaria os mesmos front-ends, então, vamos pegar, ah, um ponto importante é que, qualquer desastre que você tenha, você vai lá e se serve, direto via console web do seu notebook, não precisa instalar nada, é uma console totalmente web, exatamente igual a console do UDP, só que está lá na nuvem, você acessa ela, escolhe o recurso, calendário, escolhe o dia que você quer, e sai fazendo downloads, essa setinha, a gente faz o download direto do conteúdo, não precisa instalar nada, e sai se servindo imediatamente dos conteúdos, mesmo num cenário de DR, poxa Rafael, eu quero baixar a máquina inteira, esse é o melhor caminho? Não, você pode, mas o melhor caminho, seria você replicar reversamente, ou seja, aproveitar da desduplicação, e replicar para um outro servidor, qualquer que você subiu, pode ser até na nuvem, um servidor temporário, só para você pegar uma imagem de uma máquina, voltar ela desduplicada, de forma muito rápida, e aí sim fazer o que você quiser, voltar a máquina por completo, e aí, seguindo aquele mesmo exemplo, a implementação, a gente vai ver extremamente simples, mas seguindo aquele mesmo exemplo, então, um cliente, que tem 9 Tera, no mundo do Cloud Hybrid Brasil, importantíssimo, a nuvem Brasil, um ponto que eu não mencionei aqui, que eu acho que é importante frisar, o Cloud Hybrid, ele tem um apelo, que é uma opção, é uma segunda SKU, e aí, tem as suas, seus variantes, aí, por exemplo, na nuvem Brasil, não seria suportado, que é o que? Esse backup, que a gente vai mandar para a nuvem, lá para a plataforma da ArcServe, você tem como opção, a contratação backup, backup como um serviço, que é esse espaço, ou o DR como um serviço, ou seja, a máquina que cair, você tem o backup já realizado, você pode ligá-la diretamente, na nuvem da ArcServe, e aí sim, para você se servir dessa máquina, você pode fechar uma VPN client to site, site to site, ou seja, aí seria DR como um serviço, que é um add-on extra, é a parte, é uma outra SKU, que você contrata, mas hoje, a nossa intenção, é simplesmente sanar o off-site, a replicação, para fora do data center, então, para isso, que a gente criou esse cenário, então, os mesmos 9 Tera, sendo protegidos na nuvem da ArcServe, no Cloud Hybrid Brasil, muito importante, e aqui, eu entrego isso, essa é a parte boa, eu licencio isso, somente pelo front-end, poxa Rafael, mas você está colocando 365 pontos, no exemplo lá do Azure e da Amazon, aqui também, inclusive, se você quiser o dobro, eu quero ter dois backups por dia, na nuvem da ArcServe, você vai licenciar os mesmos 9 Tera, você licencia o seu front-end, ou seja, lá na nuvem, você vai ter, ao invés de 365 pontos, você vai ter 700 e tantos, se eu tivesse que colocar isso no size do Azure, iria aumentar ainda mais o disco, mas aqui não importa, você licencia o front-end, pode fazer tudo isso que a gente falou aqui, então, coloca os 9 Tera, licencio, e a gente sabe, que assim, estimativa de custo, logicamente, não tem nenhum compromisso aqui, é uma subscrição anual, mas, claramente, que você vai pagar no fim do ano, lá, na verdade, no fim do ano, é um valor fixo, então, existe uma grande previsibilidade, ou seja, você já sabe, no primeiro dia, você já contrata, a gente consegue, baseado no front-end, então, 9 Tera, se você tiver que licenciar, aproximadamente, lá, 24 mil dólares, e você consegue, se precisar, parcelar isso em até 12 vezes, dependendo do quanto desconto foi ofertado, aqui, eu estou falando quase sem desconto nenhum, ou seja, o máximo que você vai pagar, e de novo, nuvem Brasil, se for a nuvem Estados Unidos, porque o seu provedor fala bem, com os data centers americanos, qualquer um americano, a rota para atingir data center americano for boa, aí, espere valores ainda mais agressivos aqui, e aí, como que eu faria isso, lá na nuvem da ArcServe, como é que eu configuro isso, Rafael, explica para a gente, o quanto difícil é eu configurar o Cloud Hybrid, então, vamos lá, vamos supor que a gente tem aqui, no nosso, na nossa console do UDP, você já vai ter aí, os seus planos criados, ou seja, você já faz o backup local, dos seus ambientes produtivos, então, aqui está um exemplo de plano, plano de proteção, então, eu posso pegar qualquer plano aqui, por exemplo, esse que tem, sei lá, uma máquina, ou AD, vou pegar o AD aqui como um exemplo, então, como a gente viu anteriormente, o nosso backup já faz aqui, o backup em disco local, eu já tenho a frequência, o destino vai para desduplicação, tudo bonitinho, várias frequências, diário, mensal, semanal, e aí, eu posso adicionar uma tarefa extra, nesse plano, é aqui que eu coloco, vejam como é simples, eu vou colocar, replicar para um remoto, um RPS gerido remotamente, que é exatamente o Cloud Hybrid, vejam que a origem, se refere ao que está na tarefa 1, ou seja, tudo que eu backupar na tarefa 1, se eu tiver 10, 200 servidores na tarefa 1, são todos eles que eu vou replicar nesse cenário, quando eu coloco uma tarefa extra, e aqui o destino, aí sim, eu vou colocar a nuvem da ArcServe aqui, então, eu posso pôr aqui, eventualmente, uma nuvem da ArcServe, acabou, eu já digo, a retenção que ela vai ser salva lá na nuvem, aí eu faço isso do lado da ArcServe, lá no Cloud Hybrid, e acabou, simples assim, então, se eu precisar, vou até mostrar aqui para vocês, o portal do Cloud Hybrid, é exatamente a mesma console, só que tudo isso, sendo entregue para vocês, como uma plataforma, vejam só, então, é essa diferença de você, versus você ter que administrar o seu servidor lá na nuvem, você vai ter que implementar o RPS, instalar o produto, o UDP lá na nuvem da ArcServe, então, tudo isso faz toda a diferença, e não só gerir a máquina, proteger, é uma VM que você vai administrar, é diferente de você ter, por exemplo, uma plataforma, que a ArcServe está fazendo tudo isso para você, você só replica, diz o seu front-end, e sai replicando o backup de forma otimizada, incremental infinito, desduplicação na origem, tudo o que a gente precisa para conseguir replicar backups, até de hora em hora, se eu quiser subir backup de hora em hora para a nuvem, legal, só o que é alterado no seu backup local, só os blocos únicos, é o que vão subir para a nuvem da ArcServe, então, isso tem um apelo muito grande, então, aqui está uma tela do Cloud Hybrid, é um Cloud Hybrid, você loga lá, no seu caso, você cliente vai ter, logicamente, só os seus conteúdos replicados nessa console, você não precisa de nenhuma outra, nenhuma outra credencial, a única credencial que você tem, seria para restaurar os conteúdos, tudo que você, tudo que você replicar para cá, estará disponível aqui, nos seus planos, então, de novo, simples assim, não tem segredo, a plataforma é simples, eles é fácil de usar, esse é o nosso ponto forte, as soluções ArcServe, elas visam a facilidade, simplicidade, para mostrar para os nossos clientes, o quanto simples é, o quanto, você que tem aí, você é administrador, você tem provavelmente, múltiplas tarefas, não só o backup, é o encargo que você hoje faz, que é responsabilidade, você na empresa, então, a ideia é que você seja, de fato, multitarefa, ou seja, cada vez mais o mercado está exigindo da gente, então, você não precisa ter uma pessoa, dedicada para os backups, quando a gente fala de ArcServe, de UDP, de CloudHyped, tudo isso, muito simples, clicar com o direito, colocar o plano, quero fazer a teste de backup, clico com o direito, testa, tudo isso é muito fácil, muito prático, esse era o conteúdo que eu tinha para mostrar para vocês, espero não ter sido muito bagunçado aqui, com as correrias de calculador e tudo mais, a ideia era passar uma visibilidade, todas as opções, para quem já tem UDP, estão à disposição, ou seja, poxa Rafael, eu quero, a Microsoft está me dando aqui créditos de Azure, que eu preciso consumi-los, poxa, vamos, usa essa estratégia, o UDP está lá, ele pode duplicar tanto para o disco de objeto, como pode duplicar para uma VM no Azure, agora, se você quiser preços mais agressivos, você tem também a nuvem da ArcServe, então, é uma opção, vocês que vão escolher, qual é o caminho que faz mais sentido para vocês, basicamente, é isso que eu queria mostrar aqui, ô Rafael, deu para entender alguma coisa, aí ficou muito corrido, como é que foi? foi muito bom, foi muito bom, temos algumas perguntas, mas, por conta do tempo, aí, que acabamos estourando um pouquinho, mas, eu vou fazer uma só, que está aqui, ô Rafa, nessa diferença de nuvens, aí, que a gente tem de AWS, entre outras, comparado, de Azure, enfim, comparado, a Cloud Hybrid, tem custo, para fazer download, upload, da nossa nuvem, comparada deles, boa, boa pergunta, eu não enfatizei tanto, os custos de download, né, então, a gente viu lá, o custo de download, disco de objeto, mas também, na VM, que está lá, no Azure, na Amazon, onde for, tudo que é restaurado, você vai pagar esse download, então, a gente coloca lá na calculadora, e tem que prever, o quanto a gente vai fazer de download, no mundo do Cloud Hybrid, da nuvem da ArcServe, você não paga nada, e aí, um ponto importantíssimo, não custa repetir aqui, a gente garante, que a solução, que se você cliente, que está indo para o Cloud Hybrid, você não estará preso, não existe nenhum lock-in, por quê? Como você não paga o download, a qualquer momento, chegou lá, o final da sua subscrição, é um produto, é um anual, como qualquer nuvem, é uma subscrição, chegou ao termo da sua subscrição, você não está satisfeito, por algum motivo, ou você, a Microsoft está te dando créditos, e você fala, poxa, eu preciso queimar esse crédito, que a Microsoft me deu, tudo que você precisa fazer, é subir, por exemplo, lá no Azure, um servidor, você também não paga nada, no mundo da ArcServe, não existe licenciamento, para o servidor RPS, sobe ele lá no Azure, e replica, faz a replicação reversa, tudo que você já mandou, para o Hybrid, você pode direcionar, de forma desduplicada, lá para o servidor, que você acabou de subir no Azure, todos os 365 pontos, que você guardou lá, que você fez backup, de hora em hora, vão ser todos refletidos, nesse servidor do Azure, que você subiu, novo zerado, e aí você está livre, para sair do Cloud Hybrid, a mesma coisa, com o ambiente local, quero fazer o download, para o meu servidor, eu criei um novo servidor, em uma localidade remota, aqui na minha empresa, eu vou colocar um novo servidor, instala o ArcServe nele, não tem custo nenhum, para o servidor, replica todo, você pode fazer o download, do teu front-end inteiro, então você tem 9 terras, você pode baixar os 9 terras, durante um ano, você não paga nada por isso, não existe custo, para esse front-end, então um ponto importantíssimo, que é essa pergunta, que o Rafael fez aqui, que ele achou do pessoal, é a gente não tem locking, você vai para o Hybrid, e a qualquer momento, você sai sem custo nenhum, então muito importante, diferente das nuvens públicas, que quando você tira o dado de lá, você vai pagar uma nota expressiva, dependendo da volumetria. Exato, perfeito, beleza, ótimo, perfeito, Rafa, agradeço aí, pela apresentação, excelente, mais uma vez, como sempre, quiser fazer algumas considerações finais, fique à vontade. Legal, eu que agradeço mais uma vez, agradeço a presença de todos aí, aqui tem um QR Code, para um subportal da ArcServe, que tem lá demonstrações, vídeos, em português, tudo, a gente fazendo demonstrações, tem traios, produtos gratuitos, então, para aqueles que quiserem mais informações, só bater uma foto aqui nesse QR Code, ele já te joga para esse subportal da ArcServe, Bras Software, Rafael, a todos aí, muito obrigado, obrigado pela parceria aí, como de costume, um dos parceiros mais relevantes aqui dentro da ArcServe, um grande abraço a todos, e até a próxima. Valeu, obrigado, obrigado a todos aí da Bras Software, Rafa, tenha uma excelente sexta-feira, e um bom final de semana a todos. Valeu, gente, até mais, falou. Valeu. Tchau.